Delegado, operação envolvendo Polícia Militar e Polícia Civil, seis pessoas presas e uma quantidade significativa de entorpecentes. Pois é, Piranha estava sendo muito investigada, com todo o território levantado, tanto pela Polícia Militar, como pela Polícia Civil, sendo mais específico pela Delegacia Regional do Rio de Janeiro do governo. Existem uma série de denúncias de que o tráfico de vóveis em Piranhas, apesar de um momento de pandemia, de, digamos assim, suspensão de uma série de serviços, o tráfico estava pesado. Estava correndo, eu não vou dizer correndo soco, porque, enfim, não era claro as primeiras vistas. Porém, que se fez necessária uma intervenção direta da Polícia da Segurança Pública, da Polícia Militar e da Polícia Civil, e que, na tarde desta quinta-feira, resultou numa apreensão de uma grande quantidade de cocaína de crack. Se você pegar aqui, no total foram 204 pedras de crack, que serviriam para abastecer a cidade de Piranhas, e, possivelmente, servir para venda após o momento de lovidar o papal. O comandante da Copes Ratinga, que participou da operação, o Sargento Darival, pode falar mais sobre uma operação que foi idealizada, pós-prática, pela Copes e pela Polícia Civil também do governo. Sargento, a prisão foi após uma denúncia feita à polícia? Exatamente. Recebemos uma denúncia que, no sítio próximo da Piranhas, estavam em uma série de suspeitos, né? E o pessoal lá da Redondeza não sabia qual o motivo em qual eles estavam ali. Nós fomos lá até o local e chegamos lá e encontramos quatro homens e duas mulheres, e vários eleitos, como vocês estão vendo aí, drogas, encontrando também uma moto roubada, a moto foi roubada, mais ou menos um mês, em oitava das flores, e a moto estava lá em posse de um dos cidadãos. Foi encontrado nenhuma arma? Não, só droga e essa moto roubada. O fato que merece menção é que boa parte das investigações sobre drogas no território brasileiro apontam para um aumento significativo no número de mulheres que participam do tráfico. Dois detalhes que a gente pode perceber na prisão de hoje. Um, dos seis presos, duas mulheres. Uma considerada a maior incidência da população masculina para o crime. Isso aí são dados. E o segundo ponto, que merece menção, é a baixa idade de todo mundo envolvido. Pessoas que acabaram de completar 18 anos, até relacionadas possivelmente ao consumo de drogas no local, uma criança de 13 anos de idade, um adolescente com 13 anos de assim completo, e que a presença dessa adolescente no local do crime também está sendo investigada. O pessoal que chegou, o pessoal jovem, que chegou no Rio Grande do Norte, e que isso levantou suspeitas inicialmente do comando da Copa Escaquinha, da Polícia Militar, e também da Polícia Civil, e chegou para abastecer, possivelmente, de drogas por toda a região de Pinão, que é uma região turística e, por que não, também deu mil governo, dada a quantidade de pedras do crack e de pinos de cocaína, que seriam levados a, digamos, a população mais vulnerável. Quando você pode observar, o que seria preenchido de pinos de cocaína para ser vendido ou colocado em sacos para a venda de crack? De certeza, com toda certeza, com toda segurança, a gente pode dizer que a operação levada a cabo hoje pela Polícia Militar e pela Polícia Civil foi um baque no tráfico de drogas no município de Pinão, não sei de quanto a região.